Bom dia, muito bem, quem estava aqui no acampamento do ano passado, levanta a mão pra eu ver. Olha que beleza, foi bom, não foi? Gente, quem estava ano passado, foi bom sim ou não? Muito bem, sábado de manhã vocês ainda estão dormindo? Acho que não, porque a Rogerinha já rezou, já cantou com vocês, não é mesmo? Bom, estamos aqui dando início a esse acampamento da mente ansiosa, então eu acredito que não tenha nenhum ansioso aqui, não é? Principalmente porque se infelizmente ainda estamos no primeiro lugar como o país mais ansioso do mundo, não deve ter ninguém ansioso aqui. E engraçado que semana passada saiu uma informação em um site de notícia que em São Paulo houve um aumento no último ano de 137% de ansiedade. Olha só, é muita coisa, 137%, não é? Que bom que você veio aqui, que bom que você escolheu e entendeu um pouquinho sobre isso. E a minha missão aqui é falar sobre a ansiedade como aliada e transformar o medo em coragem. Vamos começar muito bem, então, o nosso acampamento da mente ansiosa. Porque nós precisamos entender que a ansiedade ela não é algo ruim, ela é algo da nossa natureza humana. É o que eu deixo ela se tornar e me dominar que faz com que ela seja ruim. E eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre isso. Então nós vamos fazer um caminho, porque tudo na vida, nós precisamos ter início, meio e fim. Como eu vou transformar o medo em ansiedade? Eu preciso entender o que é medo. Eu preciso entender como isso surge em mim. Para sim encontrar ferramentas e formas de encontrar e desenvolver a coragem que existe em mim. Porque não é mágica, gente. Tem alguns discursos na internet que mais nos prejudicam do que nos ajudam. E um deles é esse da vontade. Fortalece a vontade. Como se eu pegasse a vontade, matriculasse ela na academia, ela fosse fazer um exercício, ela fosse ficar forte. Como se fosse simples. Vence seu medo. Você é medroso. fortalece a sua vontade. Sua vontade é fraca. Não é mágica, gente. Tá bom, eu quero fortalecer a vontade, mas como que eu vou fazer isso? Só mandam a gente fortalecer a vontade, mas não fala como. Então nós precisamos fazer este caminho. Nós vamos entender um pouquinho do funcionamento das emoções, o que são as emoções, para sim tirar o medo, para transformá-lo em coragem. Tem um teórico que ele fala, que Cal Yaspens, ele fala muito do os transtornos mentais, ele mimetiza o tempo. Ele diz do tempo que nós estamos vivendo. O que que é isso? Nós estamos vivendo uma epidemia de depressão e ansiedade. Sempre foi assim? Sim ou não? Não. Quando surgiu a psicanálise com Freud, não era a ansiedade e a depressão que estava em evidência. Tanto que nos livros a gente estuda casos que hoje raramente nós encontramos. Por exemplo, cegueira psicológica, a menorréia causada pelo quadro psíquico, que eram os quadros das neuroses, da histeria. Naquele tempo era isso que se vivia. Tanto que chamou a atenção dele para que ele estudasse. O nosso tempo de hoje favoreceu o desenvolvimento destas patologias. Então, se eu não paro para analisar o tempo, se eu não paro para analisar a sociedade, se eu não paro para identificar como eu me relaciono com o trabalho e com as pessoas, eu não consigo sair do transtorno que foi instalado em mim. Então, se você tem ansiedade, se você tem depressão, se você vive escrava do medo, não só identificar isso será suficiente. Eu preciso entender como eu me relaciono com as pessoas, com o mundo, para poder, assim, ordenar a minha vida que vai impactar nestas emoções e, assim, eu vou ser livre desta realidade que eu estou presa, que eu estou preso. Entenderam? Eu não vou expor vocês, mas vamos lá. Pensa aí. Quem será que escuta áudio de WhatsApp na velocidade 2? Hoje, está vendo? Está até rindo. Um cutuca o outro, começa a rir, porque está todo mundo escutando na velocidade 2. Gente, isso é um prejuízo muito grande. Primeiro, porque você não compreenderá a informação corretamente, dependendo da velocidade natural da fala da pessoa. Segundo, você acelera o seu cérebro. Se você ouvir uma vez, duas vezes, tudo bem. Só que não é assim que você faz, porque eu te conheço. Todas já estão assim na velocidade 2. E aí você escuta, começa, se for aquela abençoada, aquele abençoado que grava cinco minutos de áudio, que é podcast, aí você escuta, avança, pega o meio, avança, escuta o fim, desliga. Não é? É assim. Esse é o outro prejuízo. Então, você está acelerando o seu cérebro. E você não quer ficar ansioso, não, né? Terceiro ponto, você perde a emoção daquela expressão. Velocidade 2, você não consegue entender o que aquela pessoa está te falando por inteiro. Você pegou só o conteúdo. Você não sabe avaliar se ela está com raiva, se ela está brava, se ela está feliz, se ela está triste, porque você não consegue tocar na emoção na velocidade 2. Então, eu vou pôr um e meio ali. Não, não. Aprenda a ouvir o áudio na velocidade 1. Entende? Relação. A tecnologia está aí a nosso favor, mas é esta tecnologia que também está nos adoecendo pelo mau uso. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? o seu despertador é o celular. E aí, o que você faz? Já olha o WhatsApp. Não é? Tem gente que antes de levantar da cama já entrou no Instagram. E já olhou o Instagram. O que que você está alimentando o seu cérebro? E não quer ficar doente. É por isso que a patologia mais evidente, o adoecimento psicológico mais em evidência hoje, do tempo moderno, é a ansiedade e a depressão. Porque o ser humano, o nosso cérebro ele é maravilhoso, mas ele não está dando conta de acompanhar todo este estímulo. Eu que sou a pessoa racional, eu preciso aprender a pôr limites. Dormir na hora certa, acordar na hora certa, me alimentar da forma correta, me relacionar com as redes sociais da forma correta. Eu disse esses dias, lá no meu Instagram, justamente isso, gente, vamos aproveitar a quaresma de São Miguel para tirar os excessos. Tirar os excessos, ter uma vida sóbria, ter uma vida normal, você vai ver que é possível ter essa vida normal. Pronto, entenderam que não adianta eu só vir no acampamento rezar, Deus vai fazer muita coisa, mas se você voltar para a sua realidade, depois de todo o conteúdo recebido e não ordenar a vida continuar, ouvir no áudio vezes dois. Se você não consegue ouvir, escreve assim, manda um texto por favor, não posso ouvir agora. A pessoa vai escrever em três linhas o que ela falou em cinco minutos. Educa a pessoa também, dá certo, mas não deixe de aplicar aquilo que vocês vão aprender. Dormir na hora certa, acordar na hora certa, a gente sempre fala todas essas coisas e vão ser dito ao longo do acampamento. Então, preste atenção e aplica. Ok, agora nós vamos falar das emoções. Entendemos que nós estamos sofrendo o impacto da sociedade, da tecnologia, que o ser humano, por mais perfeito, maravilhoso que ele seja, essa máquina que Deus fez, ele não está dando conta. Você acredita que Deus é perfeito em tudo que ele faz? Sim ou não? Então, por que ele fez a ansiedade e o medo e a tristeza? Tem uma coisa errada? Ah, não? Deus é perfeito em tudo que faz? Sim, concordaram. Aí, mas eu fico amaldiçoando o medo que existe em mim, a tristeza, a ansiedade? Ué, mas se foi Deus que deu, tem uma coisa errada? Ou você acha que você criou? Você não criou. as nossas emoções, elas nascem conosco. Deus nos deu a emoção. É de Deus a sua ansiedade, é de Deus o seu medo, é de Deus a sua tristeza, é de Deus a sua alegria. E eu vou explicar um pouquinho de cada emoção. Porque nós precisamos reorientar esse conceito dentro da gente. porque parece que todo mundo quer ser só feliz, mas isso também é uma doença psíquica. A pessoa que fica só feliz, 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 ela fica eufórica e ela entra num episódio de mania. Isso não é saudável. Porque o medo ele também é uma medida de proteção. E aí você vai ver um pouquinho que não tem problema nenhum a gente ter medo. Olha só, eu vou contar uma história pra vocês. Pega lá pra mim Marcos 4. Marcos capítulo 4, versículo 35. Uma, um texto muito conhecido. A tempestade. Uma história, presta atenção, na história. Aconteceu. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos, passamos a outra margem e, despedindo a multidão, levaram-no consigo no barco assim como estava. Outros barcos o acompanhavam. Surgiu então uma tempestade bem forte. Essa tempestade que está escrito aqui, ela é real ou ela é fruto da cabeça daquelas pessoas que estavam ali no barco? Ela é real ou não? Sim ou não? Sim, real. Ninguém estava imaginando nada real. Que lançava as ondas dentro do barco. Imagina a cena. Está lá, agora você fecha seus olhos. Você está no barco, está escuro, veio a tempestade, o barco balança para um lado e para o outro, a água vai entrando, você cai de um lado, aí você tenta segurar no acordo e não consegue você cair para o outro e vai aquela confusão dentro do barco e você pensa esse barco deve estar furado porque a água demais que está aqui dentro é real. Abre o olho. Que se enchia de água. Jesus estava na parte de trás dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram Mestre não te importa que pereçamos? E ele despertando lentamente repreendeu o vento e disse ao mar Silêncio Cala-te O vento parou e fez-se grande calmaria. Então Jesus lhes disse Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Por que sois tão medrosos? Agora eu vou contar a minha história. Eu vivi isso aqui. Estava eu passeando de férias tinha a minha filha mais velha estava com dois anos um ano e meio tinha acabado de descobrir que estava grávida. Gente eu sou nadadora eu fui nadadora de campeonato brasileiro eu sei nadar bem nado bem eu amo nadar. Entramos no barquinho para atravessar para conhecer a abençoada de uma ilha que eu não consigo nem gravar o nome da ilha que eu não sei se é ilha bela se é ilha grande é uma dessas ilhas do estado do Rio de Janeiro entra a gente no barquinho e nós fomos e eu ficava assim se esse barco estava tudo tranquilo no barco tranquilo não estava desse jeito não se acontecer alguma coisa nesse barco meu esposo não sabe nada eu tenho que salvar ele eu tenho que salvar a menina e eu estou grávida e tem a tia dele com a gente também não dá para me nadar até aquela ilha eu levo um volto pego o outro olha a minha cabeça chegamos no destino nada aconteceu fizemos o passeio voltamos no fim do dia a maré estava alta eu não sei o que aconteceu que parece que o marinheiro que era o experiente só tirou lá do do início afastou da ilha e entregou na mão de um marinheiro inexperiente gente aconteceu neste barco que eu estava o que aconteceu aqui lá dentro eu ficava assim agora eu sei o que aconteceu com os discípulos porque a mala dos hóspedes fazia assim o barquinho virava para o outro lado e as malas faziam assim e a água entrava e aquela confusão eu falei meu Deus agora vai morrer todo mundo é real a ida foi imaginária o meu medo eu criei foi imaginário então gerou todo medo toda ansiedade porque o barco estava normal na volta era real e eu nunca me esqueço porque eu lembro assim senhor agora eu sei o que que o Pedro porque eu tenho certeza que Pedro foi um dos desesperados Pedro é sanguíneo desesperadíssimo ele deve ter ido lá acordar Jesus vai morrer todo mundo você não está vendo real medo gente ele é uma medida de proteção o medo que eu estava sentindo naquele barco me fez criar uma estratégia de fuga de salvar de resgatar os meus que estavam ali se eu não estivesse atento e prestando atenção eu não iria pensar nisso e quando acontecesse eu ia ser pega de surpresa o problema está onde? no que eu faço com a emoção que eu sinto e o valor que eu dou para esta emoção este medo da tempestade no barco depois que passa acabou a emoção veio ela fez o que ela tinha que ter feito me deixar alerta atenta a todas as reações naquele barco para pensar na melhor forma de sair e pronto chegamos todo mundo bem firme terra firme louvado seja Deus não quero fazer isso nunca mais porque eu sei que para mim é difícil para que eu vou então não quero eu entendi e está tudo bem agora se eu levo isso para minha vida e começo a aplicar em tudo eu me torno uma pessoa adoecida pela experiência negativa que eu fiz com algo que eu defini uma emoção que ao invés de ser apenas protetiva ela se tornou uma grande ameaça na minha vida então agora nós vamos falar um pouquinho de cada emoção e o divertidamente nos ajudou muito fazendo esse favor para nós quem é essa aqui? ai a nojinho tem tem uma mocinha aí que falou a plenos pulmões a nojinho eu ia pôr o nome aqui mas não vou não ter nojo é uma coisa ruim? não porque o nojo ele também existe para nos proteger de intoxicação alimentar por exemplo se você estiver com muita fome e você receber um prato com uma comida azeda você vai comer? não porque você ficou com nojo é uma emoção protetiva mas quando esta emoção está desordenada em nós quando ela está aumentada o que que acontece? eu começo a ter nojo de coisas situações e até mesmo de pessoas que eu não precisaria ter é o que eu faço com o que eu sinto que é o problema não é o que eu sinto nós não somos alienígenas somos seres humanos criados por Deus e tudo que ele nos deu é bom vamos utilizar da forma correta tudo bem que não é cheiroso um chulé mas não é para ter nojo para vomitar a comida azeda dá até ânsia de vômito mas o chulé a gente até aguenta entende a diferença hierárquica das coisas? reconcilia com nojo vai ter nojo de brócolis? não brócolis é saudável vou ter nojo de carne uma carne limpa uma carne bem preparada não é um alimento então está desordenado em você vamos para a próxima eu vou trabalhar as emoções básicas essa aqui é gente eu tenho uma assistente maravilhosa ali a tristeza é a tristeza muito bem a tristeza também é uma emoção básica todas as emoções do filme elas são as nossas emoções básicas as demais emoções nascem destas emoções básicas e isso eu vou explicar para vocês porque ali você vai encontrar um segredo que eu vou uma dica boa para vocês a tristeza ela não é ruim também a tristeza ela nos ajuda a comunicar porque quando você está triste porque uma pessoa fez algo com você e você comunica a sua tristeza o outro entende o quanto ele te feriu então a tristeza também ela ajuda a aproximar pessoas quando tem uma pessoa chorando aqui depois de um momento de oração com certeza alguém vai se aproximar perguntar está tudo bem vai talvez até rezar por você porque você estava triste a sua comunicação você comunicou a sua tristeza está vendo que ela não é tão ruim agora ficar 24 horas como ela vivendo uma vida arrastada puxando a perna com a cabecinha virada que é o problema mais uma vez não é a emoção é o que eu faço com ela na minha vida e o tempo que eu permito ela ficar na minha vida nós não vamos ser felizes o tempo todo mas nós não vamos ter nojo de tudo também e nós não vamos ser tristes 24 horas as emoções elas não são alterações neuroquímicas elas existem em nós mas elas não são alterações neuroquímicas existe este impacto existe um impacto orgânico e biológico mas é algo que pode ser trabalhado diferente de quem tem esquizofrenia diferente de quem tem transtorno bipolar de humor diferente de um autista eu consigo manejar isso aqui basta você saber identificar e escolher mudar e não ficar dando comidinha para a sua tristeza dar comidinha para a sua tristeza vai virar depressão quem que é esta? a alegria a alegria é aquela que quer dominar porque o conceito de hoje que nós temos qual é? eu preciso ser feliz sempre se eu não for feliz sempre tem alguma coisa errada acontecendo e não não tem nada de errado acontecendo com você se você não for feliz 24 horas porque ser feliz 24 horas entrega que não está legal algo em você olhei o tempo e eu vi que eu não posso ficar me delongando tanto mais quem é este? a raiva a raiva ela nos ajuda a nos defender também quando eu estou com raiva eu estou protegendo um senso de justiça que existe em mim eu estou com raiva de você porque o que você fez comigo eu não achei legal eu me senti prejudicada eu me senti injustiçada eu vou atrás daquilo que é o justo daquilo que é correto muitas vezes é a nossa raiva que nos ajuda a consertar coisas que não estão legais com a gente então ela não é tão ruim agora uma pessoa que é governada pela raiva governada por esta emoção vai ser uma pessoa irrada tudo está ruim ela briga com todo mundo tem aquela tolerância zero a gente dá bom dia ele responde só se for pra você porque pra mim não está não isso é falta de educação falta de educação é só isso então a raiva ela também é uma medida de proteção e nos ajuda no senso de justiça agora é onde que eu vou ficar pra trabalhar com vocês o medo este é o medo o medo que dá origem a a ansiedade por que que no filme a ansiedade chegou depois quando a a a a ela ela fica entra na adolescência porque as nossas emoções básicas são até aqui alegria raiva tristeza nojo e o medo cinco tudo que vem depois de emoção nasce dessas cinco então quando uma emoção que não é uma dessas cinco aparece como a ansiedade eu posso fazer a seguinte pergunta essa é a dica que eu vou dar pra vocês dica de ouro quando você está sentindo ansiosa ansioso troque a palavra ansiedade pela palavra medo ai eu estou indo trabalhar e eu estou muito ansiosa não sei porque que eu estou ansiosa troque a palavra estou indo trabalhar e eu estou com medo de que talvez responder a pergunta eu estou com medo de que te ajuda a encontrar a origem da sua ansiedade com mais facilidade porque ela é a sua emoção básica o medo de um futuro catastrófico o medo de acontecer algo ruim o medo de não dar conta de fazer alguma coisa o medo de que algo externo me prejudique faz com que eu tenha a ansiedade então é tudo parente aqui é primo de primeiro grau o medo da origem a ansiedade identificando eu vou saber o que eu como eu posso vencer contei pra vocês a história da tempestade expliquei as emoções entenderam as emoções? muito bem a partir dela nós desenvolvemos as outras e agora nós precisamos entender como o medo vai me ajudar a transformar em coragem mas tem jeito? tem jeito eu fiz uma pesquisa rápida no numa caixinha que eu abri no instagram sobre medo de que que a pessoa tem e depois eu vou trazer o resultado dessa pesquisa pra vocês mas antes tem mais um dado importante que eu quero trazer que é o seguinte tudo que está em excesso pode se tornar uma doença e aqui eu quero que vocês prestem atenção no seguinte também existem transtornos psicológicos que nós não sabemos nós não sabemos se nós temos ou não tem gente que fala que é ansioso e não é ansioso porque nós não vamos zerar nenhuma destas emoções porque se você nasceu com ela se ela diz da natureza do ser humano a alegria a raiva a tristeza o medo e o nojo você não zera se a ansiedade diz da natureza do ser humano você não vai diminuir a zero então viver em função de zerar a tristeza zerar a ansiedade você vai fracassar sempre fracassando você vai gerar em você o que? uma desesperança e o ser humano que não tem esperança dificilmente ele sai do lugar porque eu vou me esforçar pra quê? não vai dar certo ah não vou fazer essas coisas não porque eu já fiz várias vezes e nenhuma deu não perca a esperança a fé ela é aliada da esperança e nós precisamos ter isso este entendimento vigie a esperança que existe em você não a alegria a raiva a tristeza o medo a esperança ela não pode apagar esta chama não pode apagar porque é ela que te ajuda a sair de todas as outras emoções é ela que te ajuda a sair do lugar porque se você acredita que pode mudar você vai sair lá da sua casa você vai vir pra esse acampamento você vai passar o dia inteiro aqui você vai prestar atenção você vai rezar você vai acreditar na oração que é proclamada na cura você vai acreditar agora se você não tem mais esperança você não sai do seu lugar você vai ficar presa dentro de casa num quarto escuro eu vou pra quê? eu vou ligar a televisão pra quê? tô cansada já de ouvir essas coisas nada te move mais não deixe a esperança diminuir em você ela precisa ser alimentada o tempo inteiro dentro da realidade e daqui tem mais um ponto muito importante todo mundo me pergunta tá bom mas como é que eu faço então para controlar essas coisas em mim traga pra realidade qual que é a sua realidade? uma técnica que eu gosto muito de utilizar com as pessoas é essa onde nós estamos? nós estamos em Cachoeira Paulista dentro da sede da Canção Nova no rincão do seu lado tem uma pessoa você está sentada em uma cadeira plástica branca tem uma pessoa falando chamando a sua atenção tem homens que estão te filmando porque está passando na televisão este é o ambiente que você está sempre que a sua mente jogar você para o futuro sempre que a sua mente te aprisionar dentro desta emoção que não é saudável também que é o medo e a tristeza vem pra realidade descreve a sua realidade descreve o momento que você está vivendo agora são dez nove e quarenta e cinco esse é o tempo não é domingo na hora de ir embora não é sexta-feira que eu saí mais correndo do meu trabalho pra pegar o ônibus pra chegar aqui não é o tempo é sábado nove e quarenta e cinco este é o tempo que eu estou vivendo vem sempre pra realidade para te ajudar a ordenar a sua vida o que eu faço com a minha emoção que é o prejudicial não é a emoção que é o problema então quando a minha ansiedade está aumentada ela faz um transtorno de ansiedade quando a minha tristeza está aumentada e o meu medo ela faz uma depressão a ansiedade aumentada existem vários é como se fosse assim uma salada de frutas e cada transtorno é uma fruta diferente então existe transtorno de ansiedade generalizado que é o mais comum existe a fobia específica aqui entra fobia de palhaço de cobra de sapo de fobia de dirigir fobia de muitas coisas fobia de sangue fobia específica existe a agorafobia que é uma fobia específica de alguns ambientes de espaços públicos uma pessoa que tem agorafobia ela não consegue ficar aqui por exemplo porque ela começa a pensar e se eu ficar perdida nunca mais ninguém vai me achar e se acontecer alguma coisa e se começar a pegar fogo e se essa lâmpada ela estoura e vai incendiar eu não vou conseguir correr ela começa a pensar estas coisas e assim ela não consegue estar aqui porque o pensamento é tão trágico que ela prefere ficar lá na segurança dela entende que para uma pessoa ter um transtorno é porque isso está impedindo a vida dela incapacitando então cuidado porque você pode estar dando um valor a uma emoção em você que ela nem é real talvez você está achando que você tem uma coisa grandiosa e você pode diminuir aí uns bons pontinhos na sua escala de zero a dez o quanto eu tenho medo dez medo de que? ai eu tenho medo de dirigir como é que você veio para a cachoeira paulista? dirigindo então como é que é dez? não é dez porque se fosse dez você estava lá na sua casa você não tinha dirigido ai eu tenho medo de fazer alguma coisa errada no meu trabalho de zero a dez o quanto que você tem esse medo? oito quantas vezes você fez alguma coisa tão errada no seu trabalho? Aline, acho que eu fiz talvez uma vez só ué, então não é oito é menos e você não continua fazendo? avalia seu medo avalia sua ansiedade mas coloca ela dentro desse trilho do normal porque pode ser que você está dando um valor que nem existe para ser patológico a pessoa para a vida tem que ter intensidade tem que ter frequência e tem que trazer um adoecimento um sofrimento significativo não está trazendo sofrimento para a sua vida e para a vida das pessoas não tem a frequência de ser diariamente três vezes na semana e nem tem a intensidade daquela outra coisa que eu quero falar para vocês para de ficar falando que é frescura você está triste? que frescura você está com medo disso? bobagem você está ansiosa? para com isso quem está sentindo é o outro não é você respeita a emoção do outro emoção nós não questionamos nós validamos quem sentia o outro não é você a pessoa está lá nunca tirou aconteceu isso comigo recente a minha filha nunca tirou uma nota baixa tirou nota baixa porque mudou de escola o método de ensino é diferente chorou parecia que a menina ia morrer eu ia virar para ela e falar assim para de bobagem menina você é estudiosa você vai estudar você vai recuperar sua nota não gente a menina está com o coração dilacerado porque essas emoções elas também doem fisicamente a gente sente eu preciso validar minha filha eu sei que não é fácil você não é acostumada com isso chora mesmo mas passou o tempo do choro levanta né não é assim chora aí amanhã chora continua chorando não chorou o tempo suficiente agora a gente empurra a pessoa você pede um ente querido aí a pessoa está lá tem um mês que a mãe morreu está chorando tem seis meses que a mãe morreu está chorando tem um ano que a mãe morreu está chorando você vai ficar falando com ele o que? para de frescura vai viver sua vida não era isso que a sua mãe queria ele ainda está no processo do luto porque ele está passando ainda pelo primeiro dia das mães sem a mãe o primeiro aniversário sem a mãe o aniversário da mãe sem ela o primeiro aniversário dele sem a mãe dele o primeiro natal sem a mãe a primeira páscoa sem a mãe ainda essas essas vivências do calendário dentro de um ano lembra ele a ausência dessa pessoa querida ele vai sofrer natural o que não é natural é a pessoa parar de tomar banho aí ela não quer ir mais trabalhar porque isso acontece também aí já gerou um adoecimento entende a diferença? então tem coisas que elas são naturais outra coisa que a gente não pode sair falando mãe de crianças especiais autista que tem alguma síndrome para de falar para as mães que ai Deus deu porque você é especial também ela não quer ouvir isso de você não porque custa na vida dela custa é exigente não é algo tão simples você pode muito mais apoiar essa pessoa ajudando ela a fazer alguma coisa você está precisando de alguma ajuda? vamos sair para tomar um café? para ela desviar a atenção a mulher está com um filho na UTI ruim aí você vai dar uma palavra para ela para afundar a mulher ainda mais no processo que ela está vivendo mas que Deus ruim então Deus gosta de você mas não gosta de mim porque ele me deu essa realidade pesada e dolorosa cuidado com as coisas que você fala com relação a emoção do outro não é você que está sentindo é o outro e nós sentimos a partir daquilo que nós construímos das nossas vivências daquilo que eu aprendi na minha casa com a minha família daquilo que eu vivi na escola daquilo que eu vivo com os meus amigos daquilo que é a cultura da minha família tudo isso vai me ajudar a formar o conceito das minhas emoções só que você está conversando com uma pessoa que tem outra formação cognitiva que tem outras experiências então para você pode ser ridículo aquela pessoa estar chorando por isso mas para ela não é ridículo a menina tomou um fora do namorado está lá sofrendo acho que nunca mais vai arrumar outro namorado na vida vou ficar solteira o resto da vida naquele momento ela não está conseguindo imaginar que ela vai conseguir encontrar uma outra pessoa melhor do que aquele homem que ela se relacionava vai passar mas naquele momento é difícil para ela entender cuidado porque isso não é legal identificamos entenderam então que todas as emoções que nós temos elas são naturais elas são boas é eu que preciso saber me relacionar com elas sim ou não sim muito bem então agora nós vamos entender como que eu faço para transformar o meu medo em coragem ai gente como será que eu faço vou dar uma outra dica muito boa para vocês mas para isto eu vou contar uma história para vocês quem conhece uma história que está na bíblia e ai eu vou que eu gosto porque eu penso em vocês e ai a gente passa pelo ridículo quem conhece uma rainha trouxe até um cedro tomara que não caia a minha coroa uma rainha muito famosa e conhecida no antigo testamento olha esse povo lê bíblia gente parabéns a rainha Esther nós vamos abrir no livro de Esther para identificar como Esther transformou o medo em coragem e depois eu vou contar a história de uma santa famosíssima que tinha um medo que eu tenho certeza que vocês nem imaginam a rainha Esther até eu chegar no medo na passagem que eu quero ler para vocês ela para quem não sabe rapidamente ela consegue entrar lá no reino mas ela conseguiu entrar nas graças do rei só que tinha uma coisa muito importante que estava acontecendo o rei não sabia da identidade dela ele não sabia da origem dela não sabendo da sua origem o seu tio Mardoqueu ficou do lado de fora ficou sabendo que saiu um decreto que iria exterminar todo aquele povo por implicância do braço direito do rei e aí o tio de Esther fala para ela assim olha você vai ter que fazer alguma coisa porque o seu povo vai morrer e você acha que vai ficar aí dentro com a sua coroa maravilhosa com o seu cedro lá sempre poderosa bonita cheirosa e nada vai te acontecer vai acontecer porque é o seu povo faça alguma coisa porque Deus pode ter te colocado lá justamente para salvar interceder por este povo aí Esther já tinha 30 dias que ela não encontrava com o rei porque era assim não é chegar igual o filho chega hoje igual um amigo uma amiga um funcionário chega para o patrão abrir na porta chegando e conversando de qualquer jeito não tinha que ter autorização do rei o rei tinha que chamar e já tinha 30 dias que o abençoado do rei não chamava a Esther na cabecinha da Esther já deve que estava assim ele não gosta mais de mim o que será que eu fiz por que ele não me chama e agora como é que eu entro nesse assunto delicado com o rei ele não me chamou se eu chegar lá ele vai me matar porque é assim se a pessoa entrasse sem ser convidada e autorizado o rei matava existe hierarquia existe ordem existe regra e elas eram cumpridas só que a Esther viu que não era justo olha a raiva o senso de justiça o que estava acontecendo e ali ela teve coragem de fazer o que tá bom fala lá pro meu tio que é pra eles rezarem jejuarem que eu vou rezar eu vou jejuar e eu vou ver o que que eu faço aqui Esther ela tira a roupa dela de rainha todas os seus vestes de rainha ela faz o jejum e ela vai rezar com medo mesmo Santa Edith Stey fala muito disso né que a gente tem que ir com medo mesmo então lá no livro de Esther capítulo 4 tá escrito assim tem a oração que pra mim é uma das mais belas orações Esther e Sarah nos ensina a rezar quer aprender a rezar leia o livro de Esther leia o livro de Tobias que você vai aprender com essas mulheres como que a gente reza diante de uma dor Sarah estava com o coração dilacerado Esther estava desesperada porque ela tinha uma causa e ela não sabia o que fazer aprende a rezar com essas mulheres então eu não vou ler a oração inteira mas lá no capítulo 4 versículo 17 M estava escrito assim uma parte da oração da Esther primeiro vem a oração de Mardoqueu e depois é a dela e todo Israel com todas as forças clamou ao Senhor porque uma morte certa os ameaçava também a rainha Esther apavorada apavorada é uma emoção originada do medo também a rainha Esther apavorada com o perigo da morte iminente procurou refúgio no Senhor por que que a rainha Esther teve coragem porque ela tinha uma causa que valia a pena se você não identificar uma causa que valia a pena você não vence nada na sua vida você não vence o seu medo você não ordena a sua raiva você não vence a sua ansiedade você não vence essa desordem emocional que existe nós vencemos porque nós encontramos uma causa que valia a pena a rainha Esther lá na frente vai falando assim não é antes né no capítulo 4 no versículo 11 todos os servos do rei e todas as províncias que estão sob o domínio sabe que há uma lei ordenando a morte imediata para quem quer que seja homem ou mulher que entre no átrio do rei sem ter sido chamado isto a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro para que possa continuar vivo ou porém já faz eu porém isso aí é Esther falando já faz 30 dias que não sou chamada na presença do rei ela colocou a vida dela em perigo porque ela encontrou algo que valia a pena o povo identifica na sua vida algo que vai valer a pena mas não pode ser abstrato tem que ser muito concreto porque senão você não vai sair do lugar ela colocou a vida dela em risco porque ela viu talvez é uma pessoa que vai morrer e todos os outros vão se salvar então vai valer a pena eu entendi que vale a pena por tudo aquilo que o meu tio me ensinou quando eu era pequena vale a pena e eu vou falar uma coisa que pode soar estranho mas por Deus não vai valer a pena por quê? porque para uma pessoa que está presa Deus é abstrato ela não consegue tocar é um caminho que nós precisamos fazer eu preciso construir um degrau de cada vez talvez vai valer a pena pelo seu filho pela sua filha pelo seu esposo pela sua mãe por uma amiga por este tempo que eu estou vivendo por uma comunidade pela minha igreja depois você consegue dar o passo e entender que no fim o último é por Deus que vale a pena sempre será por Deus mas é um caminho que eu tenho que percorrer porque quem está aqui preso na emoção gente desordenado está sendo engolido pelo medo pela raiva pela tristeza eu não consigo entender que tudo isso é por ele e é por isso que padre suicida é por isso que missionário também se envolve em coisas que se perdem nas suas emoções adoecem tem depressão quem é de Deus não está blindado porque o ser humano ele é composto pelo biológico pelo psíquico e o espiritual a rainha Esté teve medo lá na tempestade os discípulos estavam com Jesus Jesus estava diante dos olhos deles e os abençoados não tiveram medo e você está achando que você não vai ter e se você ficar só olhando assim vai dar certo tem que ser um pouquinho mais concreto um pouquinho mais concreto talvez se você reduzir um pouco este caminho você vai conseguir alcançar algo sobrenatural porque até mesmo o próprio Cristo nos ensinou isso todos os milagres ele perguntava o que você quer a gente tem que trazer um negócio um pouquinho mais para perto e agora eu vou contar a história de uma santa não dá para me vestir a roupa dela inteira vai só assim mesmo quem será? santa teresinha santa teresinha é que teve gente que falou santa rita santa teresinha a história de santa teresinha santa teresinha quando pequena ela tinha medo de ir escuro porque na casa dela era vela né gente não tinha luz e aí o que que acontecia chegava a noite ventava uma árvore o galho de uma árvore batia na janela e ali ela ficava com medo e ela era a mais nova das irmãs e as irmãs queriam ajudá-la como que as irmãs ajudaram teresinha na época a vencer o medo pegaram uma caixinha com panos agulha e linha e ela gostava muito de brincar de fazer roupas roupinha de boneca é muito legal né pena que essa geração as meninas não gostam tanto dessas brincadeiras porque as mães não ensinam mas é muito gostoso brincar de fazer roupinha de boneca e aí as irmãs mais velhas fizeram uma caixa com os retalhos com a agulha a linha mas deixaram propositalmente a tesoura no quarto longe de onde elas estavam e aí chegou e entregou né vamos brincar e ela ficou toda feliz aí abre a caixa vamos brincar ai meu Deus não tem a a tesoura como é que nós vamos cortar ai eu não vou lá buscar ai irmã a outra eu também não ai vai lá Tereza busca busca a tesoura a vontade dela de brincar era tão grande que ela tinha medo do escuro o que que ela fez ela pegou a vela e foi com medo mesmo buscar a tesoura você entendeu que a forma de desenvolver a coragem pra vencer o medo é você ter uma causa esse é o segredo a causa de Esther ela era grande e nobre sacrificante um medo real por que que eu trouxe a história de Santa Terezinha porque o medo dela era imaginário medo de escuro a vida dela não estava em ameaça mas ela tinha um medo que a atrapalhava independente se o seu medo é real ou se ele é imaginário ele pode muitas vezes te parar e a forma de vencer é sempre a mesma como desenvolver a coragem encontre algo que vai valer a pena pra vencer eu quero tanto brincar que é melhor eu enfrentar o meu medo pra pegar essa tesoura do que eu ficar sem brincar eu gosto eu entendi tanto a minha missão a rainha Esther que eu prefiro correr o risco de morrer do que não ter tentado muitas vezes a gente nem tenta a gente nem tenta e eu costumo dizer isso pega seu medo coloca ele no bolso e vai com medo mesmo é assim que a gente desenvolve mas você tem que ter uma causa porque aí você se lembra o porquê que você está se sacrificando porque o seu medo pode não ser de escuro como o de Santa Terezinha que pra você pode ser fácil de vencer mas pra ela não era era uma criança e aquele medo era real pra ela e talvez você olha pra história de Esther e pensa o medo de Esther era tão real e concreto que eu no lugar dela eu tinha fingido demência alguém está falando não tem tinha mais não não tem não porque aí ia colocar a vida dela em perigo independente do que você vive para transformar o seu medo em coragem você precisa identificar algo que vai valer a pena você tem medo de dirigir foi uma das respostas que mais vieram pra mim no Instagram você tem medo de que? eu lancei aí vieram várias a maioria era medo de dirigir por que que você tem que enfrentar esse medo de dirigir? essa é a pergunta que você tem que responder por que que eu preciso dirigir? eu preciso dirigir porque eu tenho um filho porque eu tenho um carro na minha garagem e aí muitas vezes um filho está doente até eu pedir um Uber o Uber chega eu pego esse menino eu entro no Uber o menino vomita o Uber inteiro eu fico morrendo de vergonha porque eu mesmo tenho nojo do vômito dele imagina o dono desse carro e eu tenho que sair desesperada pra ir com o menino nos braços eu quero porque eu tenho um carro eu tenho uma carteira eu tenho uma necessidade mas eu fico paralisada pelo meu medo por amor ao meu filho eu vou enfrentar esse medo encontre uma causa que valha a pena eu tenho uma mãe doente em casa eu tenho um carro parado a carteira e eu não dirijo pela necessidade desta mãe que eu amo e que eu quero cuidar eu vou enfrentar esse medo só que não vai ser assim eu vou esperar a necessidade surgir pra eu entrar no carro e dirigir porque vai dar errado aí nós vamos enfrentar aos poucos até esse dia chegar o que eu posso fazer estou pegando o exemplo do carro eu vou tirar o carro da garagem e colocar tiro só isso agora eu tiro o carro da garagem dou uma volta no quarteirão só isso fico 30 dias fazendo só isso depois eu tiro o carro da garagem no sábado ou no domingo que é um dia com fluxo menor eu aumento o meu percurso depois no domingo eu faço esse percurso de ir ao trabalho de ir a um hospital porque o fluxo de trânsito está menor e por que que eu vou fazer isso? mas que coisa mais bestaline eu estou treinando e vencendo o meu medo para que no dia da necessidade eu vou estar pronta a rainha Esté jejuou e orou para depois enfrentar o rei e a palavra fala que este rei ela na oração eu acho lindo que ela fala senhor amansa porque ele é um leão ele vai me engolir meu Deus ele é um homem de cabeça dura ela não recebeu a notícia e foi lá no rei de uma vez ela se preparou mesmo com medo então mesmo com o seu medo encontre algo que vai valer a pena e ordene isso dentro de você trilhando um caminho possível de ser trilhado porque você vai sentir medo o seu coração vai disparar e aí você vai lembrar o porquê que você está fazendo isso eu quero muito casar eu encontrei o homem da minha vida mas eu tenho medo de casar o que que eu faço? eu marco o dia do casamento eu vou lá vestir de noiva eu vou me vestir pra eu ver como que vai ser essa reação vestida de noiva eu vou enfrentando dando um passo de cada vez porque eu entendi e é tão interessante essa história porque eu faço isso com minhas pacientes e ela na hora que ela se vê de noiva aí mudam a chave uma coisa acontece aí a gente já trabalha outras demandas então eu preciso ir enfrentando mas por quê? porque eu identifiquei que este homem é um homem bom é um homem justo é um homem correto é um homem que vale a pena e por ele por amor a ele eu vou vencer eu preciso trabalhar mas eu tenho medo de falar em público e o trabalho que eu tenho que paga as minhas contas exige de mim que eu faça reuniões o que que eu vou fazer? por que que eu tô trabalhando nessa empresa? eu trabalho nessa empresa porque eu gosto porque eu sei que eu tenho competência a única coisa que me atrapalha é quando eu tenho que fazer as reuniões então eu vou enfrentar porque existe uma causa justa e nobre eles me pagam bem eu domino o assunto eu só sou governada pelo medo por que que eu vou me submeter? por que que eu vou me violentar? porque é uma violência que a gente faz é uma violência nós violentamos a gente quando nós enfrentamos o nosso medo nós nos violentamos quando nós enfrentamos a nossa ansiedade e na cultura do prazer pelo prazer ninguém quer se violentar mais então encontre uma causa justa e nobre pra justificar o sentimento a sensação de violência que você tem porque senão a gente não sai do lugar entenderam? agora eu quero que você feche seus olhos sem dormir tá bom? nem é depois do almoço diante de tudo que eu falei quais medos você identificou na sua vida? que você precisa vencer é medo de dirigir é medo de ir ao hospital fazer exame tem gente que precisa fazer exames mas tem medo do resultado e aí não vai você tem medo de quê? da morte de perder sua mãe seu pai seu filho você tem medo de nunca casar medo de perder o emprego medo de altura medo de elevador medo de andar de avião medo de cachorro você tem medo de quê? vai vai identificando os seus medos vai listando os seus medos se você tiver mais de um coloque na ordem mesmo daquele que tem uma intensidade maior até o que tem uma intensidade menor agora eu quero que você pense por que que você vai vencer esses medos? por que vai valer a pena lutar para vencer esse medo? e outra coisa por você você não entendeu que vale a pena ainda vai valer a pena por Deus por você mas você ainda não entendeu isso então a gente tem que descer a régua não que as pessoas que você vai eleger elas são não são importantes elas são mas é porque Deus está acima delas mas você ainda não entendeu isso então nós vamos colocar eles primeiro por que que você vai mudar? pela sua mãe, seu pai seus filhos seu esposo pelo irmão pela irmã que você acha que depende de você e agora que você já identificou seu medo e por quem que você vai lutar? você vai levantar e nós vamos rezar com essa música levanta nós vamos pedir a Deus que nos ajude a vencer isso a vencer em nós os nossos limites porque é fácil ordenar as nossas emoções por mais difícil que pareça ser você só não sabia lidar com isso agora você tem a ferramenta nós vamos pedir a Deus que te ajude porque ele sim é capaz de fazer e modificar todas as coisas você crê? sim? mas desse jeito nem ele está acreditando você crê? muito bem então vamos rezar quando a Aline trouxe aquela passagem da vaca é um detalhe eles esqueceram que Jesus estava com eles e muitas vezes quando nós passamos por esses medos nós esquecemos que nós temos uma força maior sobre nós que o Senhor está segurando nas nossas mãos levanta seus braços lá no alto e diga comigo não há o que temer se Jesus está se eu caminhar com ele eu não preciso temer a nada com as mãos levantadas canta comigo vamos rezar com essa canção lá no alto estenda a tua mão sobre nós tua graça que envolve corações pois tudo que é impossível certo é capaz para ti estenda a tua mão sobre nós tua graça que envolve corações pois tudo que é impossível certo é capaz para ti diz bem forte não há o que temer se Jesus está não há o que temer se Jesus está não há força maior não há força maior que a Deus pode superar não há o que temer se Jesus está não há força maior que a Deus pode superar queria contar um testemunho ali você estava falando aí do medo de dirigir né eu tirei a minha carta bem cedo com 18 anos mas depois eu entrei na comunidade canção nova antes disso antes de entrar na comunidade canção nova eu bati o carro do meu pai quando eu entrei na comunidade canção nova eu não dirigia só que depois eu me casei tive dois filhos e havia uma grande necessidade deu levar os meus filhos para a escola eu morava em Curitiba então Curitiba é uma cidade grande né capital e meu esposo disse você precisa voltar a dirigir você precisa voltar tinha a carta e não voltava a dirigir e até que realmente mergulhando sobre a questão do medo aprendendo um pouquinho mais eu aprendi justamente isso que a Aline falou eu tinha uma calça eu tinha uma necessidade muito grande e eu precisava dar um passo de cada dia e foi isso que eu fiz então eu comecei a dirigir no quarteirão ali perto da minha casa depois eu estendi para dois quarteirões até o dia que eu estava dirigindo no centro de Curitiba aí eu gosto de contar isso quando eu faço um encontro para as mulheres eu disse que naquele dia eu me via no centro de Curitiba dirigindo aí eu comecei a cantar aquela música hoje livre sou porque realmente eu tinha vencido o meu medo de repente eu estava pegando estrada pegando estrada para Brasília para não sei o que eu disse meu Deus mas é porque Deus foi também me alimentando dando a graça e eu tinha uma causa mas eu também tinha um Deus do meu lado e você tem também um Deus do seu lado e você vai conseguir vencer entregue o seu medo a Deus estenda a sua mão para o Senhor diga para ele Senhor olha eu estou aqui e eu sei que eu posso vencer com o Senhor com a tua graça sim dando um passo de cada dia vendo o propósito dessa minha iniciativa de vencer esse medo eu sei que eu vou conseguir Senhor com a tua graça então derrama sobre mim a tua graça Senhor derrama sobre mim Senhor a tua força vem curar Jesus no nosso coração todos os efeitos do medo porque muitas vezes nós travamos porque nós sentimos alguma coisa porque está alincada algum trauma algum momento difícil que você viveu na sua vida no meu caso estava alincada o dia que eu bati o carro mas talvez o seu medo esteja elincado a alguma coisa que realmente te afetou emocionalmente peça a Jesus solte a sua voz no Espírito deixa o Senhor Ele mesmo derramar sobre nós toda a sua unção de cura e de libertação a imagem que o Senhor me dá é dele tirando de muitas pessoas como se fosse uma capa preta que estava sobre você algo que estava impregnado que fazia parte da sua vida era esse medo que se tornou um com você fez parte ai eu sou assim eu sou medrosa você assumiu o medo como se fosse parte de você e Jesus nesse momento está te libertando não é parte não é parte de você porque o Senhor te fez corajoso porque o Senhor te fez destemido pela força do Espírito pela graça do Espírito nós somos fortes destemidos o Senhor nos fez assim vem Senhor curar o nosso coração e a imagem é de alguém que pega o seu rosto e faz você olhar em outra direção você estava focado no seu trauma no seu medo e de repente Jesus vem até você e desvia o seu olhar você não precisa olhar as ondas como Pedro olhou naquele dia por isso que ele afundou quando ele saiu da barca ele olhou mais as ondas do que o próprio Jesus e Jesus está desviando o seu rosto dizendo olha pra mim olha pra mim foca em mim olha pra mim eu vou te libertar eu vou te dar coragem levanta seus braços lá no alto mais uma vez e canta não há o que temer com força forte não há o que temer se Jesus está não há força maior não há força maior que a Deus pode superar não há não há o que temer se Jesus está não há força maior que a Deus pode superar e de repente é como se o Senhor soprasse sobre nós e dispersasse uma poeira muito forte que cegava uma poeira que causava em nós uma intranquilidade de dar um passo à frente sabe quando a gente está andando e fica tudo nublado ou cheio de poeira ou fumaça e a gente fica até mesmo titubeando né meu Deus espera aí eu não estou vendo nada como é que eu vou dar um passo a mais esse era o efeito do medo sobre você era como uma nuvem que te impedia de dar um passo você estava intranquilo em dar um passo a mais mas nesta oração Jesus está clareando assim como ele está virando o seu rosto e dizendo foca em mim ele está dizendo pode dar um passo eu vou clarear cada passo que você der levanta seus braços e vai dizendo obrigada Senhor eu me abandono em vós me abandono na vossa presença Jesus creio que o Senhor sempre estará comigo em todos os lugares em todos os momentos por onde eu for onde eu estiver o Senhor sempre vai estar do meu lado por isso não há o que temer Jesus estenda a sua mão sobre nós levanta-nos Senhor estenda a tua mão sobre nós tua graça que envolve corações pois tudo o que é impossível certo é capaz para ti estenda a sua mão Senhor segura na nossa estenda a tua mão sobre nós tua graça que envolve corações pois tudo o que é impossível meu certo é capaz para ti mais uma vez com força não há não há o que temer se Jesus está não há força maior que a Deus pode superar que a Deus é que a Deus que a Deus é que a Deus